O que eu escrevo, não o que eu tenho lido Prédios me gritam, pula daqui, sensação boa Igual uns caras que sentem Deus pra cantar por meia dúzia de pessoas E hoje sou errante, mais forte do que antes Minha fé no vale das sombras sempre vai ser o bastante E que Deus fale através de mim, mensagem concluída Pra que em vez da morte você dê valor pra vida E nesse quarto derrama o sangue, de fato Pra eu não abandonar um sonho na porta Da corfanada e nesse chão gelado Eu junto cada caco pra depois me recompor E repensar no que eu faço Na pele e sangue, com tinta mais um traço Em um mundo onde tatuagem esquenta mais do que um abraço Escute o clamor no precipício, falta um passo Pra eu voar feito um passarô Como águia no céu Como lágrima no papel Como águia no céu Como lágrima aqui no papel Meus pés secos tocam a terra molhada Não preciso de mais nada Eu cheguei no fim, conversei com Deus e terminei minha jornada Cabeça baixa, as pessoas não conseguem mais se olhar Não fique parado esperando alguém pra dizer Que um dia pode te amar Bro! Bro! Música Música Tchau, tchau.